Fala pessoas, fala galera, você tá bem? Eu também tô muito bem. Hoje nós vamos falar sobre The Box. Você já ouviu falar de The Box? Não sei. Sabe aquelas cadeirinhas que treme, faz aquele... É, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos lá. Pois é, vamos saber um pouquinho mais como é que funciona essa questão do The Box e essas cadeiras com esses sensores, como é que funciona isso aí. Vamos analisar um pouquinho. Então, vamos nessa. Jobs, à sua disposição, senhor. The Box A CIDADE NO BRASIL 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 O mais legal é que eu posso controlar a intensidade dos movimentos. Busca concluída, senhor. Pois é, galera. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Espero que tenham se agradado aí da situação. Se inscreve aí no canal, deixa o teu like e comentem. Valeu, pessoal. Vamos ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus. E tchus. 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 Tchus.